Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube trazendo mais um react. Provavelmente esse deve ser o último dessa semana, uma semana mais tranquila, digamos assim. Mas ainda vai ter live hoje no canal, então fiquem ligadíssimos por aqui. Vamos acompanhar então o remix do BTS na música Butter, participação da Megan T. Stallion. Não sei se vocês ficaram sabendo da história desse remix, mas esse remix quase não saiu. Pelo que tem de histórias aí na internet, pelo que estão contando sobre esse fato. A gravadora da Megan não queria lançar o remix, não tinha autorizado. Parece que a rapper entrou na justiça contra uma ação, ganhou e liberou aí o lançamento do remix de Butter. Acho que é só pedir autorização lá para os meninos do BTS e tal, e aí ela lançou. Pelo que se sabe, parece que a Megan está passando por alguns probleminhas com a sua gravadora, já que ela não quer renovar o contrato com eles. Então, tá esse probleminha aí. Então vamos então curtir a música, né? Eu já tinha ouvido anteriormente a versão original, e agora vamos ouvir a versão com a Megan. Já deixa o joinha no vídeo e se inscreva no canal, para você não perder nenhum react por aqui, e também mais vídeos que eu trago aqui de música, jornalismo, opiniões e resenhas de livros. Então, vamos lá. Tchau. 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 Como a Megan não entrar nessa parte, né, gente? Por mais que ela esteja de fundo ali, ela tá cantando junto com o rapper da música. Muita novidade aí, né, gente? Butter, BTS e agora a participação da Megan Thee Stallion. Acrescentou algumas partes ali, né? A Megan apareceu em algumas partes bem pontuais, mas nada assim de muito diferente, né? Se fosse diferente, eu acho que ficaria ruim, hein? Enfim, tem alguns remixes aí que os DJs vêm, fazem, acontecem na música e danam tudo, né? Mas, enfim, legal, ficou um toque bem do rapper, né, do rap americano, do hip-hop americano. Ficou bem esse toquezinho aí, porque a gente percebe, né, o contraste da Megan com o contraste do rap que é feito lá na Coreia. Ok? O que vocês acharam desse remix? Foi bom? Não foi? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Deixa o joinha nesse vídeo e se inscreva no canal. É isso, gente. Uma boa semana pra vocês, um bom final de semana. Até a próxima semana. Tchau pra vocês.